Dois de viado, pega essa metrinha e fica na bunda, seu turno do caralho Pera aí, pera aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí Vem aqui ó, vem aqui, vem aqui Um, dois, três Na bunda, dá lá Ah, por que eu tô... ah, deixa eu ver, vamos perder Ele foi dar uma cagada Não, eu tô falando, eu... ele tô fazendo skin Desculpa, eu também tenho skin dela? Hã? Eu também tenho skin dela Não é, é porque sempre que eu jogo com skin aqui eu perco Ah, então vamos perder Sabe o que que tu faz com essa mestria? Come, come essa mestria Recalque, cara Ah, recalque, eu tenho duas mestrias de suporte, cara Uma de leona e outra de teixe Eu tenho três mestrias de suporte Dois de viado, pega essa mestria e fica na bunda, seu turno do caralho Peraí, peraí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí Vem aqui ó, vem aqui, vem aqui Um, dois, três Na bunda, dá lá Bravo Eu não escutei isso, cara Que merda Que merda, José, que merda, cara Eu não vi isso, cara Ah, não, meu, tem um doido aqui Cadê o meu E... Arrow, Arrow Vai, 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 parha não, parha não Ó, meu filho Você vai morrer Errou filho, errou rude Relaxa que eu tô... Eu não usei curar ainda Sabia que ia morrer daí Não adiantava curar Bravo Cadê aqui, Nida? Caramba Eu vou montar esses Ed Vem, 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 vem Opa, Nida aqui, ó Nida, Nida, Nida Boa Caraca, eu puxei muito bem Você é o bichão mesmo, hein, doido Nossa, eu acho que vai dar boa Vamo lá Ai, mãe Ele morreu Vai lá, tem uma ordem lá pra te destruir lá Tem um ordem, cara Não dá nada, vem Ô, louco, chão, ele dá nada Wtf Jovem, não farma, seu gay Segura, Decar Põe na parecíssima, moleque Ah, tá é... Por que tu tava com o Diagão, cara? Dira de novo Ai, AP, desgraçado Ai, que burro Dá zero pra ele Caralho, eu tomei tanto snare, cara Que quando eu tô... Meu Deus do céu Não vai correr o fio Ainda não acabou a treta ali Puxa Uuuuh Meu Deus Só tem três aí, filho Morreu Tá vendo que o Blitz tomou uma ult Né? Não, eu já ia gastar de tudo Calma que ainda tem a... Nossa Não, Deus, por favor, não Não Não, eu vou fechar pra... Eu vou fechar pra fazer isso Não, como assim? Oh, meu Deus Vai Meu Deus, maluco Cara, eu acho que nós não vamos ganhar nunca essa porra, velho Vai ainda tá fazendo força da trindade, cara E acabou ainda Tão roubando meus farms, sabe? Como assim? Ah, agora eu tô pegando aqui os farmzinhos Opa Ah, quer brincar comigo? Vem brincar comigo, então Vamos ver quem dá mais dano, então Essa fase Ah, meu... Fena que não dá pra montar ping, né? Coisa Vai morrer Eita porra O cara vai me matar Vai, cara Tu vai morrer Ela tem escudo, velho Ai, gente, socorro Foca a torre, cara Deixa, René, então Fechei build Ô, louco Eu falei, tá de zonias? Zonias pro... Zé, de novo Nossa, cara Eu achei que eu tinha morrido Que susto Ai, a Karina morreu Alô? Cara, morre não Pode até flechar Caralho, cara Olha, vocês não levaram E morreu Boca, Nex Boca, Foda-se Caralho, olha esse dano, velho Ih, meu Deus do céu Tô levando, hein Zé, Zé Uh, velho, esse dano, fiado Quem que é isso? É Então, galera Que gostei do vídeo Curta Se inscreva se ainda não for inscrito E isso aí Valeu Fui Beijão a todos